Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Olha isso. Estou aqui novamente. Gente, olha aqui. Eu quero desejar a vocês um maravilhoso dia. E, gente, olha que hora é essa. Cedinho, cedinho, cedinho da manhã, porque eu vou sair. Eu vou preparar aqui o meu lanche e eu vou sair. Gente, quero que vocês deixem o joinha. Quero, não. Eu gostaria, se possível, vocês deixem o joinha. Se não quiser deixar também, não tem problema, mas pra mim seria interessante se vocês deixassem aí o joinha. Deixa o joinha, compartilha com seus amigos, né, gente? Vou só passar uma aguinha aqui que eu vou esquentar um pão ali agora, gente. Vamos deixar um joinha aí. Adivinha de vim pra onde que é mais de sair do blush? Gente, quem que vocês já viu o vídeo, eu lá no shopping ontem. Vocês viram o vídeo lá no shopping ontem? Viu nada, né? Pois é. Hoje eu fui no shopping ontem à tarde, porque a vida não é só trabalho, só desgosto, só sofrimento, né, gente? Gente, a gente tem que tirar um dia. Eu fui lá. Eu tinha que comprar um objeto que eu estava precisando muito e comprei, né? Comprei o celular para poder fazer o WhatsApp e para poder fazer outras coisitas más, né, gente? Quais são as outras coisitas? O que é? É me auxiliar nas lives, porque enquanto os haters estão digitando coisas, aquelas mulheres que me conhecem virtualmente, que tem canais, elas fazem conta falsa para vir me atacar nos vídeos e nas lives. Elas pensam que eu não sei o que são elas, não, mas a maioria são elas. E aí eu tenho que ficar de cá apagando, para não ficar toda hora levantando e fazendo assim, apagando, né? Aí comprei, gente, comprei, meus amores, é! Comprei um celular, um celularzinho usado. Ele foi 320 reais. E eu vou mostrar para vocês e agora eu estou saindo para eu fazer outra coisa, mas hoje, agora eu estou indo fazer uma doação, né? E vou tomar meu café e vou visitar a minha irmã que deve ter uns 15 dias que eu não vejo ela, né? Minha irmã que é irmã-mãe, 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 irmã-mãe. Ela, para mim, ela é uma mãe, ela sempre cuidou de mim, dos meus filhos, como uma mãe. E, desde a adolescência, lá da roça, ela já me puxou para a cidade, primeiro ela foi, depois ela me puxou. Eu fiquei uns tempos trabalhando, morando na casa do patrão dela, lá dos patrões dela. E ela me trata sempre como filha, né? E eu tenho ela, assim, como uma mãe também. E eu não gosto de ficar muito tempo sem ir lá, não. E, bom, mas eu também não gosto de sair sem tomar café, né, gente? Vou tomar café. Esse pano aqui, gente, ó, é para eu colocar em cima do fogão, depois que faz o almoço. Porque fica os mosquitinhos. Teve um dia que eu joguei uma panela de arroz fora, ficou entreaberta, assim. O mosquito entrou dentro da panela de arroz, agora eu não estou vacilando mais. Então, ele está sempre por aqui. Esse biscuit aqui. Gente, sou muito grata a todos vocês que estão aí, que estão aí, que ficaram aí comigo, né? O mês de novembro... Hum, tá ali o creme do meu cabelo. O mês de novembro, para mim, foi bom, graças a Deus, né? O mês que vem já vai dar para eu pegar um dinheirinho, mais ou menos, assim. Graças a Deus, né, gente? Gente, eu estou precisando demais de comprar umas coisinhas aqui para casa de eletrodoméstico. Eu estou precisando urgentemente de comprar um aspirador. Eu creio que um aspirador com cento e pouco é como um aspirador, sabe, Bray? Não é luxo, não. O aspirador, gente, é para aquele sofá. Porque eu não vou maltratar a Rana, ela já foi adotada, eu adotei ela, ela tinha quatro meses, sabe? Eu não tenho coragem de maltratar ela, porque em casa ninguém maltrata ela. E ela só fica em cima do sofá. Gente, aí eu passo o pano nas almofadas do sofá, eu tiro o forro. Onde o forro fica embaixo, não fica pelo. Mas nas almofadas onde ela encosta, fica. E eu passo o pano de poeira, o pelo vai e espalha tudo. Então, ali só é um aspirador mesmo. Eu preciso urgentemente de um aspirador, gente. Tanto para o sofá, como para passar nos pelos do chão todinho. Então, é o aspirador que eu estou precisando. Estou precisando de uma garrafa de chá, que a minha quebrou a tampa. Uma panela de pressão, que a outra, eu vou ter que levar a tampa da outra, a outra está fogadona. Umas coisinhas que eu estou precisando de comprar que são necessárias, não é luxo. A outra não estou lembrando agora, gente. E eu quero agradecer a vocês, porque graças a Deus vai dar para eu comprar, né? Mês que vem. Esse mês foi bom, o dinheiro rendeu um pouquinho. Aí, quando for em dezembro, para o final de dezembro, eu já vou receber o que eu fiz nesse mês. Aí, que bom, graças a Deus. Nossa, gente, graças a Deus. Vocês viram bastante aí os vídeos. Continue bem os vídeos, gente. Continue aí rodando os playlists. Eu tenho aí os cinco canais. O canal que era o Mário Oficial, não está... Está gerando centavos. Vejam os vídeos lá e eu vou ver se eu ponho um vídeo lá hoje. Eu faço uma live lá hoje, porque o YouTube está querendo que eu ponha um vídeo lá. Aí, eu tenho que pôr vídeo lá. E lá está gerando. Vejam os vídeos lá também. Vocês viram que eu apaguei bastante? Eu apaguei e não fui por ignorância. Eu apaguei porque não estava valendo a pena ficar aqueles vídeos lá. Eu fui tirando eles. E o vídeo do arroz com piqui, gente, está rendendo as visualizações daquele vídeo arroz com piqui. Na época que eu pus, não deu nada. Mas, hoje, já está com 25 mil visualizações. Eu fazia uma vez que eu fiquei lá uns dois anos atrás. Então, gente, pode ver aqueles vídeos lá também. E eu vou colocar vídeo lá. Lá eu vou colocar os vídeos não como era antes, mas carnaizinhos assim. Puxando micro-shortinhos, mini-sainhas. Mas, eu vou colocar lá, sim. O YouTube está querendo que eu coloque o vídeo lá. E eu também não posso deixar aquele canal lá parado. Ai, viu? Não posso deixar aquele canal parado, né, gente? Então, gente, agora... Ai, gente... Eu gosto de ligar primeiro para a gente ir esquentando. Aí, gente, ó... Eu gosto desse pão de forma, assim. Eu torro ele como se fosse uma torratinha. Eu vou comer só dois, porque esse final de semana eu exageriei lá no hotel. Eu comi bastante massa, bastante sobremesa. Então, eu vou comer menos massa, porque o Natal vem aí e eu sei que eu vou comer muito. Aí, o que eu faço, né? Com requijão cremoso. É uma delícia. É uma delícia, né, esse negócio com requijão cremoso. O cafézinho já está prontinho. Só para passar uma água nessa bandeja, que todos os dias eu passo duas vezes. Ó, ontem eu não passei de tarde mesmo. Então, gente, é isso aí. É somente gratidão. Somente agradecer a todos vocês que estão aqui, né, gente? Aqui está a comidinha da Rana que a gente põe aqui dentro. Ela cismou que não quer dormir na fora. A gente fecha a porta e ela fica assim, ó. Arranha na porta. Então, eu já desisti de lutar como era sobre isso. Já liberei. Tá vendo, ó? O bonde já ir conversando e deixar ligado, ó. Já dourou. Aqui o forno já até desligou. Pegou uma faca, né, gente? Pegou uma faca. É, hoje eu vou ver minha irmã. Toda minha irmãzinha. Eu gosto de ir lá quando, às vezes, minhas sobrinhas netas, que eu amo de paixão, também estão lá. Gente, teve um dia que a menina perguntou se eu, não é porque eu falei sobrinhas netas. Não, elas não são minhas netas. A menina falou assim que eu já sou avó, que não sei o quê. Quem me dera que eu já fosse avô. Meu sonho é ser avó. Eu sou avó do coração, né? Eu tenho sobrinhas netas. São sobrinhas, sobrinhas netas. O que é sobrinhas netas? Pra menina que me perguntou. Não sei se ela quis ironizar. Sobrinhas netas são filhas das suas sobrinhas. Ou dos seus sobrinhos. Sobrinho neto, acho que eu tenho só um. Não, eu tenho sobrinho neto que já vai casar filho do meu sobrinho. Não é antes, claro, o Jonathan. O Jonathan já vai casar já. Ele é filho do meu irmão. Então, se o meu sobrinho é meu sobrinho, o filho dele é meu sobrinho neto. Pelo menos foi isso que eu aprendi. Eu tenho sobrinho neto que já tem duas filhas. Então, quer dizer que eu sou... Eu sou... Quase tataravó delas, né? Sobrinhos netos. Eu sou sobrinha neta da Sol. Da Sol. E aí ela tem duas filhas. Então, por que eu sou das filhas dela? Eu já não sei. E é isso, gente. Adoro. Adoro criança. Adoro. E eles me trazem carinho, né? Eu chego lá assim, eles me abraçam, me beijam. Uma xícara. Gente... Gente... É... Ah... Eu gosto dessa xícara aqui. Ah, gente. Cadê a minha xícara que o meu inscrito me deu? Minha outra xícara? Eu acho que tá fazendo aqui. Vou tomar... Eu ia tomar café mesmo agora, mas... Essa aqui foi meu inscrito que mandou junto com a outra. Aí, pra não quebrar, eu tô pondo ali, ó. Aí, a outra eu tô usando. Olha que linda, gente. Eu gosto dessas caneconas, assim. Essas xícaras. Nossa, gente. Foi uma hora que eu passei rápido. Não é? Já vai pra uns minutos. Então, eu não vou passar aqui pra gente comer, né? É... Embora que o dia começou, eu vou lá resolver essas seçõezinhas lá, né? Levar um negocinho. E pegar mais uns negocinho. E um negocinho daqui, um negocinho ali. Tinha que fazer essa cola um hoje, mas só à tarde. Gente, meu marido deve viajar hoje de novo. Não sei se ele vai viajar hoje. Porque tá dependendo do carro, né? Do pessoal passar aqui pra pegar ele. Porque o carro estragou. Ele tá esperando o carro arrumar. Aí... Ontem ele foi comigo lá, resolveu o problema do celular. Nós compramos, né? Aí, gente. Eu não sei. Se ele vai hoje, porque... Primeiro que eu não gosto de sair na rua sozinha. Porque quando eu gosto de sair na rua sozinha, não posso pegar peso, gente. Mesmo que o carrinho... E o carrinho... Vocês estão servindo, gente? Cãozinho quentinho com queijo, com requeijão cremoso e cafezinho quentinho. Vocês querem? Olha que delícia. Muito bom. Então... Não gosto muito, não. Nem posso, né? Carregar peso. Então, gente. Pro vídeo não ficar muito bom, muito cansativo. Aí eu vou deixar vocês aí, trabalhar. Sei que todo mundo tem seu compromisso, né? E pedi a vocês que... Vejam os vídeos, gente. Vejam os meus vídeos. Eu ainda não sei em qual canal eu vou colocar esse vídeo. Tá bom? Ah, mas eu não gosto dos seus vídeos dessa forma que você tá fazendo. Bom, é a forma que eu posso. A forma que ele tá me dando os comerciais é assim. Do jeito do que eu fazia no Mário Oficial, aqui eu não posso fazer mais. Na plataforma. Por quê? Porque as pessoas que querem estar no meu lugar, as pessoas que querem ter a minha vida... E olha que a minha vida nem é boa, hein, gente? As pessoas que têm aquela inveja negra mesmo, vão lá e denunciam. Por quê que elas denunciam o seu vídeo, Maria? Porque elas não querem que eu compre as minhas coisinhas. Elas não querem que eu me vista bem, sem ser roupa de bazar. Igual eu vivia com aqueles mulando lá, uns 4, 5 anos atrás, com roupa de bazar, vai rasgada, descurada. Elas não querem. Elas ninguém quer me ver assim, ó. Com a roupa novinha, cheirosa. Gente, se eu soubesse o cheiro que eu tô nele aqui, perfuminho do Boticário. Elas não querem ver meus inscritos mandando presente pra mim. Elas não querem. Mas só que não depende delas. Elas não querem, mas Deus quer. Então, elas vão lá e denunciam o canal, né? Porque eu nunca fiz vídeo atentado ao pudor. Nunca fiz. Nunca peguei meu vestido e joguei aqui sem a parte de baixo. Nunca. Nunca. Nunca fiz vídeo pornográfico para o YouTube. Nunca. Para o YouTube, nunca. E elas têm inveja. Elas têm inveja do comentário que vocês vão lá, né? Tem gente que fala assim, nossa, os homens ficam babando lá. Vocês estão vendo seus comentários lá? Só tem anos, é um babando. Eu falei, que bom, né? Que bom que tem bastante homem lá me elogiando e xingando ou elogiando. Que bom, né? E elas não aceitam isso, né? Eu só lamento. Eu só lamento. Eu só tenho a lamentar por esse tipinho de gente, né? Um beijo para todos vocês, meus amores. Ignorei o requeijão na unha. E a unha também está meia descascadinha aqui, ó. Com a semana que eu fiz, está na hora de tirar. Requeijão para tudo que é lado. Bye!